E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou, como prometido, falar sobre algumas ideias de negócios pra você vender aí na quarentena. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Bom, nessa quarentena muita gente perdeu o emprego, infelizmente, mas tudo tem saída, né gente? Tudo tem saída. Então aqui eu vou apresentar alguns negócios, tipos de negócio, tipo de comida que você pode estar vendendo. Não negócio, porque eu também sou um expert em negócios, mas a gente se vira. É, realmente. Calma, calma. Lembrando que essas ideias aqui vieram também por conta da minha cidade, então cada um tem que adaptar a sua realidade. Vê o que tem menos na sua cidade, mas aqui vai algumas ideias aí pra você se inspirar, pra você criar coragem e fazer. E o primeiro da nossa lista eu vou colocar a bolacha. Bolacha. Por que bolacha, Rafael? Por que bolacha? É uma coisa muito simples de fazer. Você não vai precisar de tanto dinheiro assim pra comprar os ingredientes e tem uma infinidade de bolacha que você pode fazer. Você pode fazer bolacha de ninho, bolacha de chocolate, gengibre, limão e por aí vai. Além disso, você pode ainda colocar recheio, que vai aumentar o valor agregado. E é isso, gente. Bolacha é uma coisa que demora pra estragar também, é muito importante. O dado de validade é alta, então você pode conseguir fazer um tanto, deixar. Se você não conseguir vender tudo, você pode deixar pro outro dia ou até mesmo pra outra semana e, quiçá, uns 10, 15 dias. Porque a bolacha é realmente dura. E no segundo lugar na nossa lista eu coloco o bolo gelado. Faz tempo que eu não vejo ninguém vendendo bolo gelado e é uma coisa que, pô, todo mundo gosta. Bolo gelado é muito fácil de fazer e realmente eu acho que vai ser muito fácil de vender. Porque hoje em dia muita gente vende bolo gourmet, bolo de pote, até mesmo os bolos caseiros, mas o bolo gelado, pra mim, pelo menos aqui na minha região, parece que deu uma esfriada. E aí, comenta como que é a venda de bolo gelado aí na sua cidade. E uma outra coisa que eu acho deliciosa, só que tem que saber fazer muito bem feito, é um sanduíche natural. Sim, aquele com frango, mas também tem muitas novas ideias, como o atum, que eu já ensinei aqui no canal, inclusive, se você quiser assistir, clica aqui no card. Também pode ser um patê de ovos, pode ser um vegetariano com muita salada, você colocar uma maionese, maionese vegana, né, se for um vegetariano. Mas, enfim, tem uma infinidade de sabores e combinações que você pode fazer. Mas lembrando que o sanduíche, ou o lanche, né, o lanche natural, é uma coisa, assim, que ela vai demandar um cuidado, principalmente com preparo, mas é uma coisa que vai te trazer uma boa rentabilidade, se você souber fazer bem feito. O negócio é saber fazer bem feito, cuidar dos ingredientes, e fora isso, vem comigo, né, e ganhar dinheiro, né, gente. Porque muita gente tá precisando de dinheiro nessa quarentena, e vender comida é uma escapatória, e quiçá transformar o negócio. Hoje, eu e minha esposa, a gente praticamente vive dos nossos brownies. E a gente começou do nada, com uma oportunidade. E a quarentena pode ser a oportunidade pra você começar o seu negócio. Uma outra coisa que eu vejo, que também precisa de um cuidado por ser bem feito, é uma torta salgada, ou até mesmo uma torta doce, mas principalmente uma torta caseira salgada, sabe aquelas tortas de vó? Muita gente tem preguiça de fazer, não se esqueça disso, você vai lá e faz. Bem feito, tem receita no canal, e fica essa outra ideia. E um que eu achei muito bacana, que eu vim pensando, é tempero caseiro. Sabe aqueles temperos que vende no mercado de alho batido, de alho triturado mesmo? Você pode fazer na sua casa, é muito simples, você só vai precisar de poucos ingredientes, que vai ser cebola, alho. Se você quiser colocar tempero como alecrim, púrcuma, daí vai muito da sua criatividade. E também, você só vai precisar de um pote de vidro. As únicas duas coisas. E esse tem um valor agregado muito alto, e o pessoal tem uma procura. Então essa aí eu acho que é a dica master do tempero. Inclusive, eu fiquei com vontade de fazer, só não faço porque realmente não tem tempo mais pra fazer. Esse tipo de coisa, assim, vai inventando. E outra coisa, também, que eu não podia deixar de esquecer, tenha foco. Você vai fazer uma coisa, faz só aquilo. Não precisa você fazer o sanduíche, o bolo gelado, e a torta. Enfim, faz uma coisa, mas faz bem feito. Esse é o principal. Fazer bem feito. Cobra pelo preço que tem que cobrar. E falando em preço, eu vou ensinar vocês a calcularem os preços. Pode ser em um vídeo, ou entre no nosso grupo de receitas do Telegram. Vou deixar o link aqui embaixo, se você tiver interesse. Lá eu tô postando receitas escritas, né? Também mando o áudio. Se alguém tiver interesse de alguma dúvida, eu mando o áudio e respondo todo mundo por lá. E também, não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira, porque eu posto stories diariamente. E fora isso, vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri